O workshop em Vila Velha contou com a participação de pastores, missionários e vocacionados e tivemos a oportunidade de conversar com o pastor Paulo Mazzoni, da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Qual a relevância do trabalho do Povos e Línguas para a mobilização de pastores e líderes? Bem, Juliana, nós estamos nos empenhando muito com isso, acreditando que o Brasil começa a viver um novo momento. Nós temos clamado, cremos que nada do que tenha acontecido na nossa nação, tanto de grandes vitórias como de grandes humilhações é por acaso, cremos que Deus tem preparado a Igreja Brasileira para exercer uma influência muito grande, aquela famosa promessa de um celeiro de missionários. Mas, ao longo dos anos, parece que a Igreja perdeu um pouco o diálogo com agências missionárias. agências missionárias estão distantes do povo vocacionado, que estão dentro da Igreja e que, muitas vezes, bloqueia. O que nós estamos acreditando é que Povos e Línguas irá, e já está acontecendo, promover um diálogo, uma conversa, cujo fruto vai ser um crescimento substancial do nosso trabalho missionário, do número de missionários trabalhando, não só no contexto urbano, mas também de povos não alcançados, em outras nações. Como os pastores que têm sido despertados para essa realidade podem ser ajudados? Que caminho trilhar? Como o Povos e Línguas pode ajudá-los? Bem, a primeira coisa é o nosso convite. O nosso convite é aos pastores, aos líderes. Temos os nossos workshops, e os workshops têm sido idealizados como um fórum de conversa, um local, um momento informal, da gente sentar junto e se conhecer. Troca de experiências, parcerias. Nós estamos nos colocando à disposição, e Povos e Línguas é isso, não é um ministério, não é uma entidade, é um movimento, é um local de encontro. Nós convidamos os pastores, cremos que a igreja de Jesus é a esperança do mundo, mas como diz o pastor Bill Hybels, o futuro dela está na mão dos seus líderes. Se o líder fecha, fecha. Se o líder abre, abre. E nós estamos desafiando os pastores a corajosamente abrirem um mover, ainda que pequeno, incipiente, mas começar de novo a trabalhar o conceito do próximo, da compaixão ao perdido. Então, como o pastor pode fazer? Participe de um workshop, entra no site, conversa com a gente, procura um de nós, e vai ser uma alegria a gente poder ver esses sonhos se realizar. É uma alegria estar aqui com vocês nesta tarde, para nós conversarmos e estudarmos a Palavra de Deus juntos, a respeito de um dos temas que tem sido um dos temas mais falados, e sobre os quais há mais confusão em nossos dias, que é a vocação ministerial. Então, nos próximos minutos, nessa próxima meia hora, nós iremos conversar sobre chamado ministerial, vocação ministerial, o que a Bíblia fala a respeito disto, o que é mito, o que é lenda, o que é ideia aí da nossa cabeça, e como realmente a Palavra do Senhor nos instrui. Um dos grandes privilégios que nós temos em nossos dias, em nosso país, é de nós termos a Bíblia em nossas mãos. Geralmente, por termos a Palavra de Deus em português, em nossa língua, e em nossas mãos, e até em tantas versões, nós não a valorizamos como deveríamos, muitas vezes. Hoje em dia, você encontra a Bíblia da maneira que você quiser. Você pode ter uma Bíblia de uma capa marrom, com notas, você pode ter uma Bíblia de bolso, com capa branca, para deixar no escritório ali. Você pode ter a Bíblia da mulher, que foi lançada outro dia. E eu não li, porque é a Bíblia da mulher, mas foi lançada. Então, você encontra aí essa diversidade de versões, de formatos bíblicos, e isso é bênção. Porém, eu tenho notado, especialmente passando em países e em povos onde a Palavra de Deus não foi ainda traduzida, que nós, pela abundância da Palavra de Deus, pela disponibilidade da Palavra em nossas mãos, via de regra, nós não a valorizamos como deveríamos. E, muitas vezes, por isso, nós criamos ideias, pregações, ideologias, que são mais da nossa cabeça e coração, mas nós não olhamos o que a Palavra de Deus diz a respeito. Trabalhando entre os concombas, na África, anos atrás, nós tivemos uma experiência interessante. Estávamos, naquela época, eles não tinham ainda nada da Bíblia em sua própria língua, eles falam a língua limonpeu, uma das quatro línguas, e trabalhávamos com esse povo que falava essa língua ainda, naquela época, ágrafa, que não era escrita, não tinha versículos bíblicos, e já havia crentes entre eles. E, para nós treinarmos os líderes cristãos ali, naquela etnia, eles vinham a cada um ou dois meses, passavam um final de semana ali conosco em nossa aldeia, e nós ensinávamos a Palavra de Deus, e ensinávamos 12 a 13 versículos a cada encontro de líderes. E aqueles líderes memorizavam aqueles 13 versículos, eles iam de volta para as suas aldeias, e eles iriam repetir o que eles aprenderam, e as pessoas também aprendiam a Palavra de Deus, e memorizavam, e assim por diante. Eu me lembro, uma vez que nós nos encontramos ali na nossa aldeia, vieram aqueles líderes, eles estudaram a Bíblia conosco naquele final de semana, eles memorizaram os 13 versículos e foram embora. Mas uma mulher em particular me chamou a atenção, era uma senhora já de meia-idade, que morava há quatro dias de caminhada da aldeia onde nós nos reunimos. Quatro dias, tinha que caminhar quatro dias, pernoitar quatro noites em aldeias ao longo do caminho, para chegar até a sua casa. E ela nos contou que ela viajou um dia voltando para a sua casa, viajou o segundo dia voltando para a sua casa, pernoitou aquela segunda noite em uma outra aldeia, no outro dia bem cedinho, quando acordou, ela percebeu que ela havia se esquecido de um dos 13 versículos que ela havia memorizado da Palavra de Deus. E ela não pensou duas vezes, ela voltou aqueles dois dias de caminhada, chegou até onde nós estávamos, eu e minha esposa Rossana recebemos aquela senhora, até com certa surpresa, o que havia acontecido, e ela disse, lá me chamam de Ucaljá, homem branco, Ucaljá, ela disse, Ucaljá, eu voltei porque a Palavra de Deus é preciosa demais para ser esquecida ao longo do caminho. E ali ela rememorizou aquele um versículo bíblico, pernoitou ali conosco e no outro dia voltou quatro dias de caminhada para a sua casa. Meus irmãos, nós temos a Palavra de Deus em nossas mãos, a Palavra de Deus é preciosíssima. Vamos ler a Palavra do Senhor, Efésios capítulo 4, abra comigo a sua Bíblia, rapidamente, Efésios capítulo 4, fiquemos de pé por mais um momento, nós iremos nesta nossa conversa, nesta tarde sobre vocação, nós iremos fazer uso de mais de um texto bíblico, mas usaremos este como um texto de referência. Efésios capítulo 4, Paulo vem nos falando sobre a Igreja do Senhor Jesus, ele fala sobre os relacionamentos, no capítulo 4 ele fala sobre a unidade em fé, e no versículo 11, Paulo nos fala sobre a distribuição de dons para ministérios específicos no reino de Deus. E nos diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Podemos reler todos juntos? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Senhor Deus, nós lemos a Tua Palavra, é a Palavra do Senhor. Queremos com a Tua Palavra, aprender o que o Senhor tem em Sua mente, em Seu coração, para cada um de nós, para a Sua Igreja, para que possamos, ó Deus, ser fiéis ao Senhor Jesus, fiéis à Sua Palavra, e sermos sal da terra e luz do mundo. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Podem se assentar, mantenham suas Bíblias abertas, por favor, neste texto. Eu gostaria de, inicialmente, afirmar que, em uma teologia bíblica do Novo Testamento, quanto à vocação e chamado, a vocação é algo pessoal, irresistível e intransferível. É pessoal porque Deus chama pessoas, Deus chama gente, Deus não chama estrutura, Deus não chama prédios, Deus não chama sistemas, Deus chama pessoas como você e eu, Deus chama indivíduos, Deus chama a igreja como coletividade, a fim de que o Seu nome seja glorificado em toda a terra. O chamado de Deus, portanto, ele é pessoal, não apenas pessoal, mas ele é também irresistível. Se Deus o chamou, você há de reconhecer em seu coração, este chamado de Deus. Mesmo que você saia dos caminhos do Senhor, mesmo que você se esconda da vontade de Deus em sua vida, esta convicção de que você nasceu em Cristo, para um propósito nas mãos do nosso Deus, esta convicção, ela é irresistível. Portanto, este chamado, ele é pessoal, ele é irresistível, e ele é intransferível. Nós não podemos transferir a vontade de Deus para a nossa vida, para outras pessoas. Você não pode transferir o desejo de Deus para a sua vida, para quem está ao seu lado, nem para a sua esposa, para seu marido, para seu pastor, para as pessoas que estão caminhando com você. Porque Deus possui os seus planos universais, os seus planos para a igreja, e essa igreja é formada por pessoas como você e eu, e é por meio de pessoas como você e eu, que Deus vai realizando também a sua vontade. Ontem à noite, conversando com alguns jovens vocacionados, nós falávamos justamente sobre isto, que a obra de Deus, ela se expande, é na força de Deus. Ou seja, é Deus, Deus é a força propulsora da missão. Nós podemos pregar, estudar, insistir, evangelizar, criarmos metodologias, nos organizarmos, porém, sem Deus, nada acontece. A igreja de Deus, portanto, é chamada para viver na dependência de Deus. Sem Deus, nada acontece. Você pode pregar, insistir, convencer, mas sem Deus, aquele coração não vai se converter, aquela igreja não vai nascer, e aquele país não receberá o evangelho. Se sem Deus nada acontece, por outro lado, com Deus, qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro, que Deus não possa quebrar, não há casamento tão quebrado, que Deus não possa consertar, não há igreja tão morta, que Deus não possa reavivar. se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa é possível. Então, nós somos chamados para caminhar e viver nessa convicção dupla, de dependência de Deus, nós dependemos de Deus para todas as coisas, e de expectativa em Deus. Deus pode fazer qualquer coisa que Ele deseja. Então, nesta caminhada, nós começamos a pensar sobre, nisso que Deus deseja, Deus deseja usar pessoas, para que o seu nome seja glorificado, em toda a terra. Quando nós pensamos sobre a vocação, ou a teologia bíblica da vocação, a palavra, em todo o Novo Testamento, usado para chamado, ou vocação, é apenas uma palavra grega, que é a palavra kaleo. Kaleo, na verdade, se for traduzido de maneira mais literal, não seria nem chamado ou vocação, seria convocação. Kaleo é um termo do grego clássico, usado aqui no grego mais comum, chamado koine, do Novo Testamento, mas é usado até hoje, lá na Grécia, e kaleo é usado para ações militares, quando alguém é convocado pelo governo, a se apresentar. Ou seja, quando a palavra de Deus nos diz, nós somos chamados, a palavra de Deus não está falando, sobre uma opção que você tem, sobre uma preferência do seu coração, ou sobre alguma coisa, a respeito da qual você vai refletir. Esta é uma convocação. Senhor Jesus, salvou a sua igreja, e convoca a sua igreja, a ser sal da terra e luz do mundo, ponto. Ou seja, nós não somos chamados para discutir com Jesus, se é isso mesmo, quem sabe haveria um outro plano melhor, vamos ajustar aqui a sua metodologia, Jesus, porque talvez não seja pela igreja. É uma convocação clara e simples, nós somos chamados por Deus, para sermos servos de Deus, que realizam a vontade de Deus. Esta é a convocação bíblica. Então, todas as vezes que no Novo Testamento, você lê sobre chamado e vocação, a palavra é esta, caléu, que significa convocação. E aí, eu gostaria de partir, deste plano bíblico, um pouco mais, um pouco mais aberto, mais amplo. Ou seja, quem é chamado, quem é convocado? Nós sabemos que é Deus quem chama, Deus chama para o seu propósito, mas a quem Deus chama? Se nós olharmos na palavra de Deus, o termo chamar, ou convocar, ou vocacionar, nós veremos que toda a igreja de Cristo, é chamada por Deus. Nós também, meus irmãos, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, a igreja é chamada por Deus, para a salvação. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 3, nós somos chamados, para sermos de Jesus Cristo. Em Romanos, capítulo 16, versículos 25, em diante, nós somos chamados para a glória de Deus, e para nós fazermos parte da ceia, das bodas do Cordeiro. Ou seja, a igreja de Deus, todos os salvos em Cristo, eles são chamados para, para a salvação, para a oração, para a comunhão, para o testemunho, e para a pregação do Evangelho. Então, eu gostaria de, inicialmente, talvez deixar com vocês, essa frase, ou essa afirmação, que é assim, todos os salvos, em Cristo, são chamados por Deus. Todos. Você não precisa ter um cargo, na sua igreja, para, ser chamado por Deus, para ser sal da terra e luz do mundo. Você não precisa ter um título, de pastor, evangelista, ou missionário, para pregar o Evangelho. Você não precisa ser um crente, com 25 anos de experiência cristã, para você aconselhar uma pessoa, na palavra de Deus. Ou seja, todos os salvos, em Cristo, são chamados por Deus. E esta é uma confusão, que muitas vezes, se instala, sobre a igreja do Senhor Jesus. Quando nós esperamos, e relegamos, o trabalho, da expansão, da fé cristã, aos pastores, aos missionários, aos presbíteros, aos diáconos, àquele crente, que é o líder, da minha igreja, e assim por diante. Se você é salvo, em Cristo, você já tem, o critério de Cristo, para ser usado, por Cristo. Todos os salvos, em Cristo, são chamados, por Deus. Segunda Pedro, rapidamente, abra a sua Bíblia comigo, em Segunda Pedro, Segunda Pedro, aliás, Primeira Pedro, Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça, eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade, exclusiva de Deus, a fim, de proclamar, diz as virtudes, daquele, que vos chamou, das trevas, para a sua, maravilhosa luz. Vós, sois, toda a igreja, do Senhor Jesus é, ela é salva, e se ela é salva, ela é chamada, por Deus, a realizar, a vontade de Deus. Agora, notem bem, meus irmãos, quando nós falamos sobre uma verdade bíblica, essa verdade bíblica, não isenta, a palavra nos trazer, outras verdades bíblicas. Se por um lado, todos os salvos em Cristo, são chamados por Deus, isso é verdade bíblica, por outro lado, no meio de todos os salvos, Jesus também chama alguns, para ministérios específicos. Então, essa é a segunda frase, e conceito, que eu gostaria de deixar com vocês, nessa tarde. Primeira é, todos os salvos em Cristo, são chamados por Deus. Então, se você é salvo em Cristo, você tem parte, na missão de Deus, no propósito de Deus. A segunda é, no meio de todos, Deus também chama alguns, para ministérios específicos. E aí, nós podemos nos basear, no texto que nós lemos, em Efésios capítulo 4, do versículo 11 em diante. Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, diz assim, e ele mesmo, fala a respeito do Senhor Jesus, concedeu alguns, para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. E ele mesmo, em primeiro lugar, quem concede aqui, é o próprio Senhor Jesus. Não é a igreja, que identifica, não é a pessoa, que se voluntaria, é o Senhor Jesus. E ele mesmo, o Senhor Jesus, no meio de todos, ele concede dons, ele concede, ministérios específicos, alguns. Agora, olhem para mim, pensem comigo sobre isso. Não há aqui, nenhum efeito, de destaque pessoal. Estes apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, eles eram, inicialmente, o pressuposto, desse chamado, era um chamado, inicial, para serem, servos, do Senhor Jesus. Em Romanos, capítulo 1, versículo 1, nós lemos, eu sou Paulo, servo de Jesus, chamado, para ser apóstolo. Ou seja, há alguns, servos, que podem ser, chamados, para um ministério, mas não há ministros, que não sejam, verdadeiramente, ministros, que não sejam, primeiramente, servos. servos. O pressuposto aqui, desse chamado de Deus, é de nós sermos chamados, para sermos servos. Eu falo isso, porque nós vivemos, especialmente na América Latina, uma época, em que os títulos, em que as posições, e os cargos, possuem destaque. Eu falo da igreja presteriana, por ser pastor presteriano. Mas, por exemplo, quando nós chamamos, um pastor presteriano, de reverendo, é um título, utilizado no meio, da denominação reverendo. A própria expressão reverendo, já dá uma expressão, de destaque, está ligado a reverenciar, parece que, que é mais alto, parece que, que tem mais destaque, parece que tem, tem mais autoridade. Talvez não seja, nem esta a intenção, deste título, mas meus irmãos, muitas vezes, nós confundimos, títulos, com chamados. Nós confundimos, cargos, com obediência. Nós confundimos, posição, com obediência, esse desejo, no coração, de servir ao Senhor Jesus. Parece-me, que em Efésios, capítulo 4, o Senhor Jesus, chama pessoas aqui, não para títulos, e não para cargos, mas para trabalho, a ideia aqui, é de trabalho. Ou seja, alguns são chamados, para serem apóstolos, outros são chamados, para serem profetas, pastores, evangelistas e mestres. Eu gostaria de, rapidamente, em 10 minutos, com vocês, explorar um pouquinho, aqui, estas funções, ministeriais, apontadas, pelo Senhor, por meio, do apóstolo, Paulo. Quando ele diz, que alguns foram chamados, para serem apóstolos, a raiz, da palavra, apóstolo, no novo testamento, é o verbo, apostelou, que é, enviar. A ideia aqui, é de envio. John Stott, nos diz, que nesse sentido, apostólico, dos 12 apóstolos, e Paulo, dos 13, então, este apostolado, aqui, cessou, no primeiro século, porém, no sentido, apostólico, do envio, da igreja, a todo mundo, essa igreja, ela é, sempre, sempre será, enquanto na terra, uma igreja, apostólica. Portanto, a ideia aqui, e John Knox, ele nos dizia, que apóstolo, é a pedrinha, lançada, bem longe, esta é a ideia, ou seja, toda a igreja local, suponhamos, que você faça parte, de uma igreja local, aqui em Vila Velho, aqui em Vitória, ou em seu local, toda a igreja local, ela consegue ir bem, na sua cidade, ela consegue expandir, o evangelho, talvez, no seu bairro, quem sabe, alcançar o seu próprio estado, ou talvez, como igreja, como corpo de Cristo, como uma comunidade cristã, consegue se locomover, em alguns lugares, porém, essa sua igreja local, ou a minha igreja local, não consegue, como igreja, toda a igreja, ir para uma etnia isolada, na Indonésia, pregar o evangelho do Senhor Jesus, não consegue, chegar, como toda a igreja, a uma etnia remota, na Amazônia brasileira, e falar do Senhor Jesus, por isso, essa igreja, envia alguns, na visão de John Knox, essas pedrinhas, lançadas pela igreja, eram estes missionários, diríamos assim, pioneiros, ou seja, a igreja, lança a pedrinha, onde a igreja, não pode chegar, então, essa igreja, ora, ela se mobiliza, ela identifica, um chamado missionário, ela prepara o missionário, ela envia o missionário, como aconteceu, com Paulo e Barnabé, em Atos capítulo 13, e é esta pedrinha, lançada bem longe, pela própria igreja, onde o evangelho, não chegou, onde não há outros crentes, no Senhor Jesus, onde a igreja de Cristo, não tem crescido, então, parece-me que alguns, são chamados por Deus, para serem, lançados bem longe, aqui nós vemos, não apenas profetas, aliás, apóstolos, mas também, esta outra categoria, funcional, de trabalho, de serviço, que são os profetas, a expressão, no original, profetês, que é falar em nome de, a impressão que me dá, é justamente, sobre aquelas pessoas, que pregam, a palavra de Deus, e por meio da pregação, da palavra de Deus, impactam, tão fortemente, a nossa vida, que nós jamais, esqueceremos, eu tenho na minha vida, aí, alguns sermões, que praticamente, mudaram, toda, toda a minha trajetória pessoal, palavras, que, caíram na minha mente, desceram o meu coração, e transformaram a minha caminhada, pessoas, que são usadas por Deus, todos os dias, para confrontar, impactarem, e desafiarem, a igreja do Senhor Jesus, nós temos, portanto, estes, estes apóstolos, temos estes profetas, e nós temos estes evangelistas, a expressão, evangelista, que é uma expressão interessante, porque levanta essa pergunta, não somos todos nós, chamados para evangelizar, o que vocês acham, irmãos, evangelismo, é atribuição de alguns, ou é uma expectativa, para toda a igreja de Deus, para toda a igreja de Deus, e aqui nós temos, esta dúvida, estes, é iangelistês, que significa, comunicar, ou formar alguém, com o evangelho, parece-me, que não é apenas, a figura, do que fala do evangelho, mas talvez, a figura daquele, que acompanha alguém, para este alguém, se parecer com o evangelho, ou seja, a figura do discipulador, discipulador, eu creio, que toda a igreja, de Deus, é chamada, por Deus, para pregar, o evangelho de Deus, porém, é certo, que parece-me, parece-me, que Deus também, ele dá, uma certa facilidade, para algumas pessoas, na comunicação do evangelho, conhecem pessoas assim, que não precisam, se esforçar, para, para comunicar o evangelho, para moldar alguém, com o evangelho, nós temos lá, na nossa equipe missionária, na Amazônia, temos uma equipe, com 50 missionários, que trabalham, em 12 etnias, distintas, e, dentre esses missionários, nós temos um missionário, chamado Jaime, ele é ribeirinho, e esse rapaz, é um casal, Jaime e a Cleide, esse rapaz, ele é um evangelista nato, a gente está lá, navegando pela Amazônia, pelos rios da Amazônia, e quando a gente, para em um local, antes da gente, amarrar o barco, para descer, o Jaime já pula, lá na frente, grita ali, para os indígenas, prepararem alguma coisa, para comer, ele assim, meio para frente, isso é aldeia desconhecida, e quando a gente, chega depois de, de 20 minutos ali, amarrando o barco, preparando para sair, etc, a gente chega na aldeia, Jaime já está ali, com 20, 25 indígenas, ao redor, e ele já falando, do Senhor Jesus, para essas pessoas, uma facilidade, uma agilidade, que o Senhor Deus, parece também, dar para alguns, mediante, uma necessidade, da expansão do Evangelho, em certo lugar, em certa geração, eu me lembro que, que o Jaime, ele, ele fez um curso conosco, sobre plantação de igreja, e, ele gostava das coisas, anotava, etc, e uma das coisas, que o Jaime mais gostou, foi quando nós falamos, que todo plantador, de igreja, precisa, inserir, o recém convertido, rapidamente, na vida diária, da igreja, ou seja, a pessoa, se converte hoje, eu creio, que nos primeiros dias, de conversão, essa pessoa, não vai liderar nada, ela não vai ensinar, porque é um recém convertido, mas ela pode servir, ela pode colaborar, com alguém, que está fazendo uma visita, ela pode dar o seu testemunho, ela pode evangelizar, e assim por diante, o Jaime gostou, dessa parte, olha, inserir, recém convertidos, rapidamente, a vida diária, da igreja, eu me lembro, que eu estava em, em Manaus, quando o Jaime, foi plantar uma igreja, numa região, chamada Santa Isabel, do Rio Negro, e, em certo dia, o Jaime pega o telefone, me liga, e ele diz, Ronaldo, eu estou indo amanhã, fazer uma viagem missionária, para evangelizarmos aqui, algumas aldeias indígenas, e eu estou levando comigo aqui, duas pessoas, porque eu li aqui, que você falou que, devemos inserir rapidamente, os novos convertidos, a vida diária na igreja, estou levando aqui, dois indígenas comigo, vão já começar a ajudar, desde o início, etc, eu falei, Jaime, que bom, mas eu, eu não sabia que, já havia indígenas convertidos aí, com o seu trabalho, aí ele pensou e disse, olha, converter, não se converteram ainda, mas já estou levando, nas viagens missionárias, porque vai que se convertem, eles já estão ali, aprendendo a fazer o negócio, e aí eu fiquei confuso, e calado o telefone, e ele percebeu, e perguntou, por que, não pode? Quem vai falar que não pode, não é? Não sei, Jaime, eu acho que pode, mas tenha cuidado, etc, não coloque a frente, eles estão com você, evangelize esse pessoal, você está misturando poucas coisas, mas meus irmãos, impressionante, esses dois irmãos, são hoje líderes da igreja, multicultural indígena, plantada em Santo Isabel, e são os dois irmãos, mais missionários, daquela igreja, fazem viagens de, de voadeira, de canoa, de barco, naquelas aldeias, pregando o evangelho, do Senhor Jesus, a ideia da evangelização, a ideia da comunicação, abundante do evangelho, e ele mesmo, chamou alguns, para serem apóstolos, profetas, evangelistas, aqueles que gostam de exegese, vão, vão observar, que aqui, pastores e mestres, seria uma palavra composta, parece-me que é, pastores mestres, não é isso? Pastores mestres, mas para efeito de função, de serviço, eu vou aqui, distinguir os dois, pastores, a palavra que é utilizada, para o pó e menos, para este, que é pastor, pastor, e nós temos uma confusão aí, porque todo líder, reconhecido de uma igreja, geralmente é chamado de pastor, mas nem todo pastor, tem uma função, chamado de fato, pastoral, quem é pastor, pastor, ele se, se envolve, com o povo de Deus, porque pastorear, é você ter amor, pelo povo de Deus, e a intenção, de levar esse povo de Deus, a amar também a Deus, eu costumo dizer, que meu pai, já falecido, meu pai, era um pastor, pastor, pastor poe menos, nesse sentido, de serviço, meu pai, ele tinha uma característica interessante, ao final de cada culto, ele ficava ali, a porta da igreja, cumprimentando as pessoas, e eu achava interessante, como ele conversar com as pessoas, era sempre assim, seu José, como está? Muito bem, já orei lá, pela situação do seu comércio, essa semana, vamos conversar, dona Maria, seu neto, vestibulado, seu neto, sexta-feira, estamos aqui, já agendados, vamos estar aqui em oração, mas minha senhora, e aquela questão com seu marido, vamos conversar depois, já chamei um presbítero, para nos ajudar, ele cumprimentava, e fazia um comentário, sobre cada pessoa, isso representava o que? Que ele estava a par, ele havia acompanhado, aquelas famílias, ao longo da semana, ele sabia, do problema do comércio, ele sabia, da enfermidade, naquela casa, ele sabia, da dúvida, de fé, na mente, no coração, daquele jovem, daquele adolescente, ele acompanhava, aquelas famílias, era um pastor, alguém que cuidava, do rebanho de Deus, e ali, aquele comentário, é apenas para dar, um fechamento, um fechamento, meus irmãos, alguns, são chamados, para de fato, pastorear, o povo de Deus, a levar, o povo de Deus, a amar mais, a Deus e a sua palavra, e estes, com esse chamado, eles, não terão, possivelmente, grandes atrações, de realizar, um trabalho pioneiro, onde não há, nenhum crente, você coloca, um pastor, onde não há, nenhum crente, fica de pedido, ele sabe, pastorear, o coração dele, está onde, o povo de Deus, está, mas você coloca, um missionário, pioneiro, um evangelista, para pastorear, uma igreja, ele não sabe, mexer com isso, porque ele quer, falar de Jesus, para quem, não ouviu de Jesus, nós precisamos, saber, quem, nós somos, ministerialmente, se Deus, nos chamou, para um ministério, específico, para nós, não sermos, colocados, no lugar errado, estão entendendo, especialmente, quem é missionário, se você, não sabe, para o que, o Senhor, te chamou, possivelmente, você será, colocado, em um ministério, que não é, o ministério, que está, no seu coração, nem que Deus, lhe confiou, e ele mesmo, concedeu alguns, para serem, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, e, e, mestres, de Daskalos, mestre, o que, expõe a palavra, o mestre, ele é, comprometido, não com o povo, mas com a palavra, o mestre, ele ama, tanto a palavra, que até o jeito, de abrir a bíblia, é diferente, eu sempre cito aqui, é, quando fala sobre o assunto, a pessoa do, do doutor, Roussel Shedd, já notaram, o Shedd, quando ele vai expor a bíblia, até o jeito, ele abre a bíblia, é diferente, não é, ele abre assim, o Shedd, ele expõe a bíblia, para três pessoas, ou para três mil pessoas, do mesmo jeito, com a mesma ênfase, com o mesmo ensino, porque o compromisso do mestre, é com a palavra de Deus, o mestre, ele expõe, uma porção, da palavra de Deus, que nós já lemos, cem vezes, mas quando ele expõe, parece que o negócio, ganha vida, e a gente pensa, agora eu entendi, eu já li cem vezes, mas agora eu entendi, parece-me que esta é a ideia, daqueles que amam, a palavra de Deus, expõem a palavra de Deus, e esclarecem a palavra de Deus, no coração do povo de Deus, e ele mesmo chamou alguns, a minha ideia aqui, não é de secar, este assunto, obviamente, estou apenas dando, uma rápida pincelada, se não teríamos que escolher, aqui, três textos bíblicos, conciliá-los, a fim de nós entendermos, esta questão, sobre ministério específico, a minha intenção aqui, é deixar claro, prioritariamente, três coisas, a primeira, é que, todos os salvos em Cristo, são chamados por Deus, está claro irmãos, todos os salvos em Cristo, todos os salvos em Cristo, se alguém, não tem lugar, na missão de Deus, é porque não é salvo por Deus, se alguém é salvo em Cristo, é chamado por Cristo, para realizar a vontade de Deus, segundo lugar, dentre todos, Deus também, chama alguns, para funções específicas, notem aqui, que o apostolado, pastoreio, esta ação mais evangelística, etc, não quer dizer, não aponta, para um reconhecimento público, necessariamente, mas para um serviço, prestado no reino de Deus, é Deus quem chama, Deus te chama, Deus me chama, nós precisamos ouvir, nós precisamos seguir, e obedecer, terceira coisa, que eu gostaria aqui, de destacar, para vocês, é que o chamado, ministerial específico, ele, não é, geográfico, mas funcional, ele não é, geográfico, mas funcional, existe direcionamento, geográfico, na palavra de Deus, é claro que existe, Deus, direciona, geograficamente, pessoas, para trabalharem aqui, ou ali, mas o cerne, da teologia bíblica, da vocação, no novo testamento, o cerne, não é o território, não é a geografia, mas sim a função, mais ou menos assim, se você é carpinteiro, estiver em vitória, do Espírito Santo, e for trabalhar, você vai, trabalhar na carpintaria, se você for para a Índia, você será um ótimo carpinteiro, se você for colocado, em São Paulo, você será também um carpinteiro, a ideia aqui, é justamente essa, é de serviço, é de Deus, derramar, distribuir esses dons, ministeriais para alguns, com dois propósitos, preste atenção nisso, você pode ler, o capítulo inteiro, de Efésios, capítulo 4, em sua casa, hoje à noite, e você vai perceber, que ele, chama todos, para a missão, e dentre todos, chama alguns, para ministérios, e trabalhos específicos, com dois propósitos, em primeiro lugar, para que a igreja de Cristo, seja edificada, em segundo lugar, para que o evangelho, possa se expandir, por toda a terra, são dois propósitos, edificar a igreja de Cristo, e espalhar, rapidamente, o evangelho, por toda a terra, o chamado, não é territorial, eu gostaria, de destacar isso, pelo seguinte, nós temos aqui, uma, um imaginário, evangélico, coletivo, missionário, no Brasil, que liga, chamado a território, chamado a lugar, não é incomum, você encontrar um jovem, dizendo assim, Deus me chamou, para a Índia, ele não sabe, o que vai fazer na Índia, mas, o destaque para ele, é o lugar, então, Deus me chamou, para a Índia, ou, um jovem que diz, Deus me chamou, para a China, ou até alguma coisa, bem ampla, outro dia, um jovem me disse, Ronaldo, Deus me chamou, para a janela, 10 por 40, eu disse, você sabe, que metade da população, da terra, está na janela, 10 por 40, não é isso? é a ideia, que é a território, agora, notem bem, quando o jovem diz, Deus me chamou, para a Índia, para a China, ou para São Paulo, o que esse jovem, está querendo dizer, quero crer, é que Deus, está dando, uma direção, para ele ir, para a Índia, China ou São Paulo, direcionamento, é diferente, chamado, chamado, ele é funcional, nós somos chamados, para fazer, alguma coisa, e nós somos direcionados, para algum lugar, mas será então, que território, que geografia, não tem tanta importância assim? para os missionários, eu digo, é muito importante, você tem que saber, para onde você vai comprar, sua passagem, então na hora de comprar passagem, você tem que saber, para onde você vai, mas fora isso, o mais importante, é saber quem você é, para o que Deus, te chamou, e aí Deus, pode te usar, em qualquer lugar, e outra coisa, meu irmão, e minha irmã, a direção geográfica, de Deus, existe, mas ela muda, você que era pastor, lá em São Paulo, hoje é pastor, no Espírito Santo, amanhã, Deus pode te enviar, para o Amazonas, você que era missionário, na Índia, Deus está te dirigindo, para a China, talvez depois de amanhã, você pode estar, em Belo Horizonte, a ideia, dessa direção, de Deus, geográfica, é fluida, ela pode mudar, o apóstolo Paulo, e alguns, podem estar pensando, mas Deus, não chamou o apóstolo Paulo, para um lugar específico, diz a palavra de Deus, que ele foi chamado, para os gentios, não é isso? Atos capítulo 13, quem não era judeu, era o que irmãos? Era gentio, a ideia aqui, não era de um território, não era uma ideia geográfica, mas a ideia era daqueles, que pouco ou nada, ouviram do Senhor Jesus, judeus, haviam ouvido mais, o centro do cristianismo, era Jerusalém, quanto mais distante, dos judeus, e de Jerusalém, menos oportunidade, para ouvir o evangelho, Paulo foi chamado, para os gentios, mas note que mesmo, indo para os gentios, Paulo foi impedido, algumas vezes, pelo Espírito Santo, de pregar o evangelho, aos gentios, e Paulo foi para um outro lugar, porque a direção, geográfica de Deus, ela muda, ela muda, Deus nos chama, para uma função, para um trabalho, para um serviço, nós somos chamados, digamos assim, para fazer alguma coisa, então, todos os salvos, em Cristo, são chamados, por Deus, dentre todos, Deus chama alguns, para ministérios, específicos, o chamado de Deus, não é territorial, mas é, funcional, funcional, um site, se alguém quiser anotar, www.vocacionados.org.br, você vai encontrar aqui, alguns textos, e artigos, sobre, sobre estes assuntos, com bastante, embasamento bíblico, bastante, bastante exposição, que você pode ler, com calma, em sua casa, eu gostaria apenas, de, mencionar aqui, nosso tempo, já está, ou já, já afindou, gostaria apenas, de mencionar, para vocês, que, no chamado de Deus, e quando Deus chama, nós temos necessidade, de muitas coisas, coisas, mas, nós temos necessidade, eu diria, principalmente, duas coisas, inicialmente, a primeira, é de discernimento, e a segunda, é de, perseverança, discernimento, porque, nós precisamos saber, qual é o próximo passo, se Deus, chamou, você que está aqui, nesta, neste fim de tarde, você diz, eu sou salvo, em Cristo, e eu sou chamado, por Deus, Deus, mas, parece, que Deus, também, me chamou, para o ministério, específico, talvez, eu seja, um pastor, talvez, Deus, queira, me usar, como missionário, talvez, eu não sei, mas, Deus, me chamou, para o ministério, específico, se é este, o seu caso, você precisa, de discernimento, saber, qual é o próximo passo, talvez, seu próximo passo, seja, você colocar em ordem, a sua vida com Deus, talvez, para outros, o próximo passo, seja, conversar, nesta, neste final de semana, com a liderança, da sua igreja, dizendo, Deus, me chamou, quero saber, meu pastor, o que eu devo fazer, talvez, o seu próximo passo, para alguns, seja, você servir a Deus, onde você está, para outros, seja, você ir para o seminário, o próximo passo, nós precisamos saber, qual é o próximo passo, além de, discernimento, para sabermos, o próximo passo, nós precisamos, também, de perseverança, perseverança, para nós, não pararmos, ao longo da caminhada, nós estamos, na caminhada, nós estamos, dando os passos, mas, é necessário, perseverar, para nós, não pararmos, ao longo, desta caminhada, porque, Deus usa, cada um de nós, e a história, é longa, meus irmãos, é longa, a caminhada, é longa, e, nessa caminhada, nós temos, altos e baixos, e, nós precisamos, de Deus, de perseverança, parece-me, não usarei, aqui, os textos bíblicos, devido ao nosso tempo, parece-me, que Deus, quando chama, Ele, sempre, chama, e, dirige, essa pessoa, em um caminho, de discernimento, e, em um caminho, de perseverança, isso é importante, porque, nós precisamos, saber, qual o próximo passo, e, nós não podemos, parar, ao longo do caminho, amém, irmãos? Eu, dei aqui, uma pincelada, bem rápida, sobre o assunto, mas, eu gostaria, de, gastar, aqui, os últimos, dois minutos, orando, com vocês, especialmente, orando, com aqueles, a quem, Deus, tem chamado, para a obra missionária, creio, que, este, é um dos objetivos, do Povos e Línguas, essa, é uma oportunidade, que, nós temos, eu, mencionei, ontem à noite, em um encontro, da Perspectivas, e, e, missão mais, e, menciono agora, novamente, quando eu, tinha, 14 anos de idade, meu pai, era pastor, da igreja, de Presteriana, em Nova Enécia, no Espírito Santo, numa quarta-feira, à noite, ele pregou, sobre, a obra missionária, Deus, falou o meu coração, e, eu, quando fazer, quando ir, para onde ir, se deveria ficar, ou seguir, não sabia de nada, me lembro que, que, eu, peguei um papel, no dia seguinte, empolgado, escrevi uma carta, para a única missão, que eu conheci, a missão Jocum, eu escrevi aquela carta, dizendo, eu quero ser um missionário, e eu não sei porque, eu coloquei no Timor Leste, Timor, e, ali, mandei aquela, mandei aquela carta, e, aqueles irmãos, eu tinha 14 anos, aqueles irmãos da Jocum, eram tão amáveis, e pacientes, que me responderam a carta, na semana seguinte, me responderam, dizendo, Ronaldo, fica firme, etc, agora você é muito jovem, você tem que estudar, se preparar, etc, e deram ali, aquelas orientações normais, mas, algo que eu passei a ter, naquela quarta-feira à noite, convicção, porque, o chamado de Deus, está ligado, ao convencimento de Deus, no coração, de um homem, ou mulher de Deus, para se realizar, a vontade de Deus, convicção, nós precisamos de convicção, e quando nós temos, essa convicção, nós caminhamos, não olhamos para trás, e nós somos usados, por Deus, para aquilo que Deus, planejou para cada um de nós, então, se há aqui, irmãos ou irmãs, que estão nessa caminhada, vou assim, especificar melhor, você é quem Deus chamou, para obra missionária, você tem essa convicção, mas você ainda, não partiu, você ainda, não está dando, todos os passos, você ainda, não, não deu um passo, mais definitivo, em direção a esta, esse chamado de Deus, mas você quer orar, neste fim de tarde, dizendo assim, Senhor Deus, eu não me esqueci, o Senhor me chamou, para obra missionária, mas eu, eu não me esqueci, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, se é este o seu caso, fique de pé rapidamente, onde você está, vamos orar, neste fim de tarde, oremos pelas nossas vidas, para que Deus nos dê, dê a você, de maneira especial, discernimento, e lhe dê também, perseverança, para esta, para esta caminhada, você é quem Deus tem chamado, você tem essa convicção, mas você precisa, da direção, clara de Deus, se é este o seu caso, fique de pé, onde você está, nós vamos orar, nós vamos orar por você, eu me lembro que, há algum tempo atrás, lá em, em Manaus, nós oramos, nós oramos por alguns, jovens, e adolescentes, chamados por Deus, para a obra missionária, e fiquei encantado, em saber depois disso, que alguns daqueles adolescentes, estão, envolvidíssimos, com a obra missionária, junto até a igreja, de presteria em Manaus, com os ribeirinhos, alguns deles, dedicam as férias, exclusivamente, nas comunidades ribeirinhas, para pregar o evangelho, e ali, pelo menos, umas duas pequenas igrejas, nascendo, a partir de trabalho, de adolescentes, e jovens, comprometidos por Deus, com Deus, e com a causa de Deus, viajando ali, por aqueles rios, identificado, identificando, comunidades ribeirinhas, e sendo usados, por Deus, ali naquele lugar, todos os salvos, em Cristo, são chamados por Deus, no meio de todos, eu chamo alguns, para, um serviço especial, chamar de Deus, ele é funcional, para o trabalho, para o serviço, e não puramente, geográfico, territorial, e todos aqueles, que são chamados, por Deus, precisam, de discernimento, e perseverança, vamos orar, ó Deus, nós te louvamos, por essa tarde, em que nós tivemos, com irmãos queridos, aqui estamos, na tua presença, e rogamos ao Senhor, que o Senhor mesmo, venha, a aquecer nosso coração, a cada dia, a despertar, a nossa mente, a direcionar, os nossos passos, ó Deus, para nós, realizarmos, aquilo que o Senhor, tem, para as nossas vidas, ó Deus, o tempo passa, rapidamente, o tempo voa, e quantas vezes, nos envolvemos, com tantas coisas, periféricas, às vezes, até mesmo, fúteis, que pouquíssima, ou nenhuma, contribuição, tem, com o reino, do Senhor, ó Deus, nós queremos, olhar para o Senhor, e, obedecer, ao teu chamado, a tua direção, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, neste fim de tarde, que dizem, nós estamos convictos, Deus nos chamou, nós não sabemos, para onde, como, quando, mas nós sabemos, Deus nos chamou, e nós não nos esquecemos, nós oramos, por esses queridos, pedindo que o Senhor, dê sobre eles, sobre cada missionário, e pastor, que está aqui, neste fim de tarde, cada líder, cada irmão, envolvido no teu reino, dê, ó Deus, sobre cada um de nós, discernimento, e perseverança, discernimento, para nós podermos, de fato, saber, qual é o próximo passo, e evitar os passos, que não são do Senhor, discernimento, para podermos, entrar na porta, aberta pelo Senhor, e identificar, aquelas que estão, abertas também, mas que não foram, abertas pelo Senhor, discernimento, para saber, quando seguir, e quando esperar, discernimento, para saber, o que estudar, discernimento, para saber, como agir, como falar, discernimento, para saber, como, nos relacionarmos, com a igreja local, que há de nos enviar, quem sabe, uma igreja, altamente missionária, quem sabe, uma igreja, que não tem, uma visão missionária, mas discernimento, para saber, conversar, com a liderança, conversar, com as pessoas, ao redor, discernimento, para saber, o momento certo, como o Senhor, falou a igreja, em Antioquia, em Atos capítulo 13, a fim de que, aqueles dois separados, Paulo e Barnabé, pudessem ser, pela igreja, enviados, em nome do Senhor Jesus, discernimento a Deus, mas nos dê também, ó Pai, perseverança, para nós, não nos iludirmos, com as luzes, deste mundo, não perdermos o foco, não perdermos o rumo, não saímos da trilha certa, perseverança, para nós, não pararmos, ao longo do caminho, para nós, ó Deus, desistirmos, daquilo que o Senhor, colocou em nossas mãos, perseverança, para que, ao final da nossa vida, possamos ter feito, aquilo, para o qual o Senhor, nos chamou, não somente isso, esta é a nossa oração, sincera, este fim de tarde, em nome do Senhor Jesus, amém, do Senhor Jesus, amém, do Senhor Jesus, amém, amém. Tchau.